E hoje é o primeiro dia útil de outubro e é bom você saber que o preço da energia está mais caro este mês, viu? É que pela primeira vez desde que as bandeiras tarifárias foram criadas em 2015, a taxa extra mais alta vai ser usada. Na região, tanto consumidores residenciais quanto empresas estão mudando hábitos para evitar desperdício de energia. No salão de beleza, o secador não para. O ar-condicionado fica ligado a maior parte do tempo e mesmo durante o dia, as luzes estão sempre acesas. Rotina que o empresário Adailson leva na ponta do lápis. Mesmo assim, o gasto com energia elétrica supera os R$ 280,00 por mês. E como o salão também é uma escola de cabeleireiro, fica difícil economizar. A má notícia chegou com a conta de outubro, R$ 90,00 a mais. Não tem como a gente repassar isso para o cliente, visto que vai aumentar também o gasto dele, vai ter mais conta para ele. Então, e outra, eles vão pagando de acordo com o que já foi acordado, né? Então não tem como a gente repassar agora, então a gente vai ter que arcar com essa despesa. O valor mais alto foi motivado pela bandeira vermelha, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica a partir deste mês. E o consumidor pode preparar o bolso que a alta vai ser mais pesada dessa vez. Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois patamares, isso em janeiro do ano passado, essa é a primeira vez que o mais caro foi acionado. A Anel colocou a culpa na estiagem dos últimos dois meses para justificar a tarifa extra. Segundo a agência, o nível dos reservatórios das hidrelétricas baixou. Para compensar, será preciso operar mais termoelétricas, que tem custo de produção maior. O jeito é implantar medidas para segurar os gastos. Nesse supermercado, a conta de luz só perde em valor para a folha de pagamento. O departamento de perdas e quebras foi criado com o objetivo de economizar. A instalação de sensores para acender lâmpadas, por exemplo, ajudou a reduzir em 12% o gasto com energia. Nós temos em cada loja, em torno de dois delegados, que tem essa preocupação constante em questões de iluminação, em questões, por exemplo, de algum equipamento que não deveria estar ligado à noite, que é a questão, por exemplo, das balanças. Porque o nosso consumo realmente, a nossa energia, acho que em todo o varejo, é a nossa segunda despesa após a folha de pagamento. Em toda a loja foram colocados também esses adesivos, que alertam para o desperdício. E os próprios funcionários ficam responsáveis por fiscalizar os setores para diminuir o consumo de energia. Aquele que se destaca recebe até premiação, que inclui um vale-compras. O funcionário tem que ter essa consciência, porque infelizmente são quase 650 funcionários, então se todos não tivessem essa preocupação, fica difícil o nosso negócio.